Hoje no Câmera Record Por onde anda aquele dublador famoso que brilhava na TV e o personagem infantil que alegrava as manhãs das crianças? Eles fizeram muito sucesso, mas abandonaram a carreira artística e sumiram da mídia. Onde estão e como vivem os artistas que ficaram pra sempre na nossa memória? Descubra hoje no Câmera Record Descubra hoje no Câmera Record